Amigos e amigas de Miracatu, meu deputado federal Zé Silva, como presidente da solidariedade, estou aqui para junto com Renato, com Feliz e com Luizão da Saúde, fazer a grande transformação que o povo quer e Miracatu merece. Portanto, no dia 15 de novembro, Renato e Feliz, 77, Luizão, lá do Campo Alegre, ele vai cuidar para melhorar e humanizar o atendimento da saúde. Mas vota para ele, 77-000. Bom dia a todos de Miracatu e região. Eu, Luiz, peguei essa empreitada com Renato, o prefeito, Feliz e Luiz, e o deputado Zé Silva. O pessoal da região de Campo Alegre são muito carentes por conta de saúde e nós vamos trabalhar juntos para fazer a melhoria nessa área e, enfim, em todas as áreas também. Meu número é 770010. Conto o seu voto. Muito obrigado. Obrigado, Luiz.